Que o forte do malgama vai tu, Stoschiave cor, Cerca-te. M'avesse a cagno cor, P'num sentista treba, Vulesse dormi sempre, P'num pëntzachioa te. Te vor toci ele tu, M'cerca-mară, Te vor toci bene tu, Tu m'fai mală, M'casa-mară, Tio vei, Que ce l-do mâna, Da-da-sta regnana, E ce l-do mă, Da-da-sta regnana, E ce l-do mă, Gesta vida minha Por viajar-se a cena E por tazas o cor Cacercate E eu vejo cinto mal, que a destra de engana E cinto voca pronta não vai sair Porque dormindo que esta vida minha Por esta cena, espataz do cor Que a cerca de Que o forte do mal que amatai tu Estus que há de cor Cercat 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 Cercat